Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gratidão! Aqui é o Roger e eu vou falar de uma erva que o Jordi pediu para mim. O Jordi é indiano e ele me encaminhou no e-mail questionando algumas informações da erva da graça. Bom, conhecida cientificamente como Bacopa Monieri. Na Índia, ela é adorada, respeitada e utilizada na medicina natural, mas conhecida como Brahmin. Então, na Índia, conhecemos como Brahmin, mas ela vem também da Ásia. Então, ela é originária da Índia e da Ásia. Na Ásia, eu fiquei sabendo que na medicina tradicional, eles utilizam na culinária, quando há essa necessidade. Bem interessante, porque ela tem um aspecto relacionado ao fim específico que eu vou explicar para vocês, os benefícios que ela nos traz. É uma planta rasteira, ela é rasteira, da família Escropulariácea e ela tem pequenas flores brancas e violetas. Eu vou colocando aqui para vocês verem. Pequenas flores, branquinhas e violetas. A medicina ayurvédica já utiliza há muitos e muitos e muitos anos, documentada, comprovada. E você que gosta de acompanhar a medicina ayurvédica, sabe do que eu estou falando. A erva da graça. Nós utilizamos as suas hastes e folhas para tratamento medicinal. Quais são os benefícios? Bom, os benefícios, ela melhora a função cognitiva para pessoas acima de 50 anos. Porque a gente bem sabe que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo algumas características muscular, a gente vai perdendo visão, audição, o joelho já começa a dar falsete e aí vai. Então, por isso que a gente trata o nosso organismo, assim como doenças e preventivo, com ervas. Holística, a parte holística também. Aí eu falo holística, o pessoal fala assim, mas Roger, você está falando de religião. Gente, holística, holos, o todo. Eu posso tratar a minha saúde, o problema de saúde que eu apresento, com ervas, com acupuntura, com massagens. Então, é holístico, a gente tem que procurar outros meios também. Ou posso utilizar também argila, faz parte do holos. Então, quando eu falo holístico, é um todo. Eu não vou tratar só com a erva, eu também tenho um leque de possibilidades de tratamento. Isso que eu acho legal. Só para esclarecer. Continuando, nós podemos eliminar o estresse com grande rapidez e propriedade e também ansiedade. A ansiedade, eu verifiquei no estudo de uma faculdade da Austrália, que os fitos presentes na planta, um deles característico, a Ersaponin, ela bate de frente com a ansiedade, quando a gente utiliza, e bate de frente com a nossa insônia, eliminando. Então, a gente consegue ter mais tranquilidade. A nossa mente, através dessa interação com o nosso sistema nervoso central, a gente fica mais suscetível a prestar atenção. Então, qualquer processo de distração, se você é distraído e não presta atenção em tudo, a nossa mente, ela não consegue absorver todas as informações no decorrer do dia. Uma boa parte, até 70%, a gente consegue quando a gente está concentrado. Mas, quando a gente não está, 40%. Então, nessa distração mental, a gente não consegue, às vezes, nem 20% do que foi falado. Então, é muito importante essa aérea da graça, porque ela faz com que você se concentre naquilo que você está fazendo. Além de eliminar o envelhecimento precoce, ela tem aspectos filoquímicos que são tônicos cerebrais, tonificam o seu cérebro, certo? Assim como a água da melancia, quando você ingere a melancia, ela é um tônico para o nosso estômago. Ela também tem essa mesma função. Ela regenera neurônios. Maravilhoso! Olha aqui, ela vai direto na célula, ela regenera a parte cerebral, os neurônios, ajudando naquelas conexões de axônios, dendritos e tudo mais. Olha que bacana! Tem um poder efetivo antioxidante, eliminando as toxinas do nosso corpo com o decorrer da utilização. Conseguimos parar a depressão, bloquear a depressão. Ela também tem uma função muito interessante para o TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção por Hiperatividade. Sabe aquela criança elétrica, aquela criança que não para, que sobe até no lustre? A gente consegue dar uma acalmada nela. Assim como o dia a dia, a nossa correria, para quem vive em cidade grande, que você não para, que você corre, que você vai aqui, você vai lá, você fala, nossa, eu estou estressado, eu estou agitado demais. Vamos utilizar a erva da graça para dar uma acalmada. Tratamento como Alzheimer foi notificado com grande propriedade. Demência também, os estudos australianos. Assim como uma faculdade da Índia documentou como epilepsia pode ser tratada com esta erva. Dores crônicas que a gente tem, que a gente toma medicamento. O medicamento só é falso, ele só tira dor, mas ele não vai direto na função onde está a raiz do problema para eu poder trabalhar. Nós temos também uma resposta rápida para a hipertensão. Desculpa, hipertensão. Eu ia falar hiperatividade, mas já falei o TDAH. Hipertensão. A hipertensão, a gente consegue equilibrar este nível de pressão e fazer com que ele fique normalizado. Olha que legal. Além deste desequilíbrio, nós podemos equilibrar o cortisol do nosso organismo, fazendo com que ele fique fazendo a sua função correta e a gente acalme. Melhora a concentração, como eu já disse. O raciocínio, porque você fica com um raciocínio muito bom. Ela tem um efeito sedativo muito legal, natural. Ela também é uma erva hepatoprotetora. Ela protege o seu fígado de agressões externas. Tem um teor anti-inflamatório muito forte nos seus fitos, assim como antitérmica. Uma função antitérmica. Então, esses são um dos benefícios que eu posso dizer para vocês da erva da graça. Porque ele é uma graça. Ela trabalha diretamente o sistema nervoso central e deixa a gente em estado de graça. Olha que maravilha. Bramim, bramim. Gratidão. Bom, efeitos colaterais, que são muito importantes, porque as ervas também têm toxinas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso fígado, com o nosso rim, com o nosso sistema nervoso central, dependendo de cada erva que você usa. Ok. Bom, um estudo que foi feito na Austrália, em torno de 150 pessoas, mais ou menos, no período de 6 meses, comprovaram que ela é uma erva segura para utilização até 12 semanas. Se você não aumentar muito as doses, porque se você tiver com uma dose de cápsula 250mg a no máximo 400mg ao dia, você vai estar em um estado de tranquilidade, de segurança, ok? Mas, quando as doses aumentam e você passa de 12 semanas de tratamento, você pode adquirir alguns problemas de saúde. O seu organismo começa a responder. Mas, se porventura você utilizar a erva e você perceber que naquela primeira semana que você utilizou, o seu organismo agiu, não gostou, ele reagiu negativamente, pare imediatamente a utilização de qualquer chá. Significa que o seu organismo não aceitou. Aí a gente pula para um outro e faz uma anamnese e vê o que você precisa receber de fitoquímicos ou fitoterápicos para você responder positivamente, que a intenção é trazer saúde e não promover mais problemas, não é verdade? Então, é isso. Então, em altas doses, usar aterroneamente, ah, eu uso 500mg por dia, é muito. Você vai apresentar náusea, vômitos, fadiga, boca seca, diarreia e palpitações. Ao invés de você ter uma melhoria da hipertensão, você vai aumentar mais a sua pressão e o seu coração vai estar aqui na tacardia. Ele vai estar na tacardia e aí você vai ter problemas. Tome cuidado, certo? Bom, a receita é essa que eu acabei de dizer, né? Junto com as informações dos efeitos colaterais. Quais são as funções documentadas, caracterizadas e comprovadas por essas duas faculdades maravilhosas, uma da Índia e a outra da Austrália, que ela tem a função de aumento do metabolismo cerebral, aumento da dopamina no nosso organismo, aumento da acetilcolina e também noradrenalina junto com a nossa adrenalina. Então, é uma adrenalina pura. Normalmente as pessoas utilizam ela para malhar na academia, mas tome cuidado com a hipertensão, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tomei a cápsula para malhar na academia e não vi nenhum efeito. Calma! O seu organismo às vezes está de 72 horas para reconhecer aquilo que você está ingerindo, certo? Por isso que eu passo aquela regrinha, 7, 14 e 21. Depende. O seu organismo está entendendo, está recebendo, está interagindo e começa a funcionar. É onde você fala, oh, que legal. Mas não, às vezes a pessoa quer bombar o negócio no começo para já ter um efeito rápido. Não faz isso. Vai devagar, vai acostumando, vai vendo a resposta e aí a gente vai acertando a dose, porque tudo é uma questão de acerto de doses, assim como nos animais também. É bem menor, mas a gente tem que fazer acerto de doses, que é muito importante para o nosso organismo e manter a nossa saúde. A intenção é melhorar e não piorar e trazer mais problemas tóxicos para o nosso organismo. Já chega aquilo que a gente ingere hoje em dia, que praticamente tudo é tóxico, tudo é contaminado, tudo é problema. Então, vamos ser inteligentes. Na internet tem muita informação, no Google também. Tendo dúvidas, é só questionarem no canal que eu estou à disposição. Gratidão, Jordi, pelo e-mail. Foi bem satisfatório, bem prático. E gratidão às faculdades que estão fazendo isso tudo em relação à Erva da Graça. Espero que você tenha gostado. Tendo dúvidas, estou à disposição. Não esqueça de se inscrever aí no canal e acione o sininho. Eu percebi que muitas das pessoas que não acionam o sininho não recebem a notificação dos meus vídeos. Gratidão e até o próximo vídeo. Até!